Eu não entendo O trabalho de Deus na minha vida Hoje é que eu não quero entender Deixa Deus agir Ele abre o mar vermelho Pra você passar E a porta que Deus abre Ninguém pode fechar Eu não entendo O trabalho de Deus Na minha vida Hoje é que Deixa Deus agir Meu amigo Se você crer Hoje você também pode ver A mão de Deus Operando na sua vida As promessas de Deus Na minha vida está se cumprindo As promessas de Deus Na sua vida vai se cumprir Meu amigo Se você crer